Perdi o sonho Perdi o sonho Acordei Pensando encontrar Com quem sonhei No meio da cidade a gente é felicidade Toda Teu corpo no meu corpo numa só velocidade Louca Pecado assim Eu quero pra mim Até que a vida grite fim Perdi o sonho Acordei Tentando encontrar Com quem sonhei Perdi o sonho Acordei Tentando encontrar Com quem sonhei No meio da cidade a gente é felicidade Toda Teu corpo no meu corpo numa só velocidade Louca Pegado assim Eu quero pra mim Até que a vida grite fim Perdi o sonho Perdi o sonho Acordei Tentando encontrar Com quem sonhei Com quem sonhei Com quem sonhei Com quem sonhei A grands Todos a every Tentando encontrar Com quem sonho E responde Obrigado.